E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês os pontos negativos desse carinha aqui, o Redmi Note 10 Pro, esse excelente smartphone, mas que tem alguns pontos negativos e eu vou tratar com vocês nesse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje, como eu já falei, eu vou trazer aqui alguns pontos negativos do Redmi Note 10 Pro. Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Caso você queira adquirir esse aparelho mesmo depois dos pontos negativos, link para compra está na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta para você. E falando em oferta, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, QR Code Tecnatele, os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora para os pontos negativos do Redmi Note 10 Pro. E o primeiro ponto negativo desse aparelho é isso aqui, vou tentar focar para vocês, essa super lente saltada desse dispositivo, tá? A própria capinha dele, como vocês podem ver, tem um saltado aqui na parte da lente, tá vendo? Mas não deixa, a capinha não deixa, na hora que você coloca ele em cima da mesa, o celular fica bamba, exatamente pelo fato de a câmera e o conjunto, o quadro de câmera ser saltado, tá? Então, na minha opinião, não ficou legal essa câmera saltada, esse quadro de câmera saltado, eu vou pegar no outro ângulo para vocês verem. Olha o tanto que é saltado esse conjunto, esse jogo de câmeras, tá? Ele é muito saltado, então para mim conta sim como um super ponto negativo. E aproveitando, vou até comparar com outro smartphone que está aqui no canal, que é o Poco F3, olha a diferença da câmera, como é muito menos saltada, na verdade não é nada praticamente, mas cada aparelho tem aí a sua particularidade, tá? Então, aqui nesse vídeo a gente está falando do Redmi Note 10 Pro, e na minha opinião, uma câmera ser saltada é um super ponto negativo. Segundo ponto negativo desse aparelho é também sobre a traseira desse smartphone, ela é uma traseira bonita, porém é de plástico e arranha muito, muito fácil, então você vai precisar usar a capinha, a capinha já vem aqui junto com o aparelho, você não vai conseguir utilizar ele livremente dessa forma, porque ele arranha muito fácil e a capa é totalmente de plástico, e esse é também mais um dos pontos negativos desse aparelho. E o terceiro e último ponto negativo desse dispositivo, é o terceiro e último, não tem tantos pontos assim negativos desse smartphone, mas é isso aqui, ó. Eu vou colocar algumas marcas de dedo aqui para mostrar para vocês, e olha a quantidade de marca de dedo que ele absorve na traseira, gente. Então, não tem jeito, você vai ter que utilizar a capinha com esse smartphone, você que é mais hardcore aí, que não quer utilizar a capinha, que não está nem aí, aí se o celular vai cair, quebrar, esse é um super ponto negativo, vai ficar com muitas marcas de dedos, apesar de ser uma traseira bonita, fica muitas marcas de dedo por causa do material que esse dispositivo é feito aqui, essa parte traseira. Então, na minha opinião, isso conta sim como mais um ponto negativo desse aparelho. Então, é isso, esses foram os pontos negativos do Redmi Note 10 Pro, a gente vai ter aqui também no canal, já tem, se já tiver publicado, o link vai estar na descrição desse vídeo, os pontos positivos desse smartphone, que a gente fala aí, alguns pontos bem bacanas que devem ser ressaltados sobre esse aparelho, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, se você curtiu, se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!